Esse aqui eu não vi, e eu vi que o Brasil inteiro tava pedindo pra ver, deixa eu ver se tá em 4k aqui, o gosto é da resolução rasgada, eu lembro que esse cara aqui, ele pegava tipo assim um carro velho, abandonado e customizava e dava um rolê né, eu acho que era esse cara aqui, o canal dele tinha 2 milhões de seguidores, por isso que eu achei estranho, e uns meninos, muco um canal ali com 10 mil seguidor, tá tendo força rorais e você não ganhou né, é porque esse cara aqui ele tinha 2 milhões de seguidores e perdeu o canal, Pô, não tinha uma casa melhor pra você sair não, vamos ver se ele vai morrer aqui, porque esse cara passa mal, esse maluco, bora, bora, bora reis, nossa, lá na Bahia tem umas estradinhas desse jeito, ó, É massa pra caramba, interior é muito bom, eu gosto Agora nós vamos lá, vamos ver o que o menino vai fazer aqui, peraí Cuidado com os boot, os boot desse jogo aqui, pelo amor de Deus Esse farol traseiro desse carro é original assim mesmo, ou é porque ele customizou o carro? É bonito esse farol, não sei se é original Cadê os pipoco? Cadê os pipoco? Cadê os pipoco? É original dele? Aí, ó, os pipoco Mano, o México, as estradinhas do México, né, as casinhas humildes, vai bater Bonito esse Supra, cara, bonito Ele tem uma marquinha ali embaixo, ali, do lado do... da placa Que eu acho que indica que essa versão desse Supra aqui é uma versão mais esportiva Eu acredito Tá bem no para-choque ali do lado do direito Ó, os pipoco Volantão dele é louco, hein Mano, essa imagem, esse jogo tá com gráfico que, pelo amor de Deus Tá rasgado, viu, até o Zoid deu uma saturação... Eu não entendi por que o Zoid saturou o vídeo, cara Meu Deus do céu, Zoid Gaber Acho que foi o Lloyd, né, o Lloyd que edita pra ele Mano, o gráfico tá bonito demais Tipo assim, né, se você... Quem joga Fusa Horizon 4, né Olha esse gráfico aqui, velho, pelo amor de Deus Eu tô doido pra jogar esse game, doido Mano, é muito interior esse cenário, né O Forza gosta muito dessa pegada de interior Só o Forza Horizon 3 O Forza Horizon 2 também tinha alguns locais bem movimentados, né O... O... O 3 tinha aquela cidade... É Baron Bay, não era? Acho que é Baron Bay Ou era Surfers Paradise Eu não sei, eu não tô lembrado, eu não joguei muito o 3, não O 3 não tancou no canal, não, e eu não dei muita moral pro 3, não Eu tava mais socado no Fusa Motor Sport 7 Nossa, cara, olha isso Olha o estádio ali, ó Eu já tô gravando o... O mapa de tanto ver react Ver react, ver vídeo Fazer react, né Mano, as estradas aí, fi... Caraca, velho Por que que eles não pegam... Uai, já? Ah, eu vou ver a outra aí Foi muito... Ah, esse aqui é a demo Ah, ele tá jogando a... Ih, vamos ver esse cara jogando aqui Peraí, 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 peraí Vamos ver o The Dart The Dart jogando o início do game, né No volantão Vamos ver se ele vai passar mal Igual o Edu O Edu piloto profissional Que não consegue segurar um carro de jogo Farpas Farpas Peraí, peraí, tu Depois desse aqui Vamos ver Bora Hum... Tá manual ali e tal Eu tô vendo ele passando a marcha The Dart Ai, ai Retroceder Mano, tem que ter... Tem que ter retroceder Eu vejo os caras... Gente, vocês sabem que eu não uso retroceder Véi, tem que usar o retroceder É por isso que eu falo Os caras que usam retroceder é só os pro plays, né Só os pro... Mano, mano Olha o tamanho desse... Caraca, velho É grande demais esse mapa Uh... Olha, olha o braço dele, ó É por isso que eu falo Vai jogar o modo online Olha lá o braço dele, gente, fica Pega um modo online aí, competitivo, jogando de volante Você não aguenta nem meia hora Você já tá com os braços Meu Deus Eu tô te falando É por isso que eu falo Pega um competitivo do Forza Pra você ver Tem que ter braço Moço, tinha um amigo meu que jogava o Forza Motorsport Ele só jogava a categoria GT, né Porque os carros da categoria GT Você não precisa esterçar muito o volante E ele já sentiu o braço O Rafa Bin já machucou uma vez também Se o cara... Mano, tem que fazer academia, filho Se você tem... É que nem piloto de... 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 O carro... Nove marchas, o carro... Misericórdia Se o cara fizer uma... Uma academia Ele fica mais confortável Agora se for os carinhas assim que... É... Que é de boa, tá? Mano, passa mal, velho Olha o Suprose aí com o body kit Olha o avião Cuidado, Dedarts Vai devagar, Dedarts Meu Deus O bicho é rasgado Eu te falei, Dedarts Meu Deus Com aquele pipoca Vai devagar, menino Bota essa... Pô, eu tô falando pro cara Bota a câmera de fora, moço Vai entrar no... No vulcão No vulcão, não No... No... Na... Na tempestade Aquilo era um Supra? Eu errei o nome de novo? Dos carros? Desculpe Eu... No... 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 No vídeo do evento sazonal Eu chamei um... Um Aston Martin De... De Mercedes, é Nem eu acreditei Eu até... Quase que eu brinco com um cara Você tá maluco Eu vou chamar a Aston Martin de Mercedes De Mercedes Quando eu fui lá ver o vídeo Puts, cara Eu adoro essa Mercedes aqui E era um Aston Martin Nossa Tudo errado esse react Eu não vou postar Não vou postar Tá lindo o gráfico Eu tô aprendendo Tem que dar uma chance pra mim Eu tô aprendendo, moço Bora, Dedarts Só eu e você Sai daí Rapaz, você passa mal Nessa câmera Aí, ó Dust Rally Chupa essa manga Dust Rally Passa mal, né, Zé? Forza Ô, Forza Mano, pra bater o Forza Tem que fazer um jogo Com o mundo aberto Com corrida na... Corrida em tudo lugar Tudo quanto é lugar Com gráfico Jogabilidade Aí eu vou falar pra você Não sei se vai dar, não Pra bater o Forza Pra bater o Forza Que que foi isso aí, Ded... Ué Muca tá se assumindo Assumindo o que, moço? Que isso? Oxe Assumindo... É que eu sou macho Rapaz, vamos fazer o react aqui, pô De qualidade Meu Deus do céu Que maravilha Igor Nossa, vai morrer Ei Olha essa... Essa poeira Que que é isso, maluco? Que isso? Que ventania é essa? TDU vai ter que... Vai ter que suar a camisa Mas TDU tá bonito, viu? TDU tá bonitão, velho Não é aquele negócio O Forza vai ser o jogo O... O jogo que o cara... É que tipo assim Quando não tinha um Forza, né? A gente tinha um Need for Speed ali Mas a gente jogava outros games, né? O que eu vou falar pra você, meu irmão A Microsoft Se você parar pra pensar A EA, ela não dá tanta moral, né? O react de qualidade já acabou Quando você chamou o Lancer de Supra? Sério? Aquele que passou do lado vermelho Eu chamei ele de Supra? Ah, velho Cancela o react aí Cancela o react Eu falei isso, cara? Não, tipo assim Quando a EA chamou O... Não, a EA Quando a EA chamou A EA Ela... Ela não dá moral, velho O Forza escuta a comunidade A EA fala que Ah, escutamos a comunidade Ah, escutou nada Tem 30 anos que essa física aí é uma porcaria Escutou quem? Escutou Uma bomba dessa Eu não sei porquê Eu acho que o pessoal tá cagando Pra jogo de corrida, mano Deixa o Forza destruir aí Não tem como não, filho Pra bater um jogo desse aqui, meu irmão Acho que o The Dart Vai continuar mais não É, até aqui mesmo Beautiful, beautiful Parabéns Muito bom, The Darts Desculpa aí a... O react É... Mais ou menos